Música Música Fala galera, beleza? Fala que eu tô passando aqui na aula Vou mostrar um detalhezinho pra você não ser finalizado nas costas Tá ligado? Deixa eu ver Ó Música Você pegou o cara aqui nas costas Botou os ganchos Mais um detalhe Se você pegar as costas, evite fazer isso aqui Aqui ó Fecha o quadro aliado aí Aqui velho Fecha o quadro de pé E pega na hora Entendeu? Então, Música Peguei as costas Você só precisa deixar o dibinho Bota os dois lá Vai com o outro Um, dois, três Aí de lado Bota aqui o ganchinho Que não pode mais esse risco Então essa posição que eu tô passando é de mais um Um alerta pra vocês não Cair nesse chato pornozeio Porque eu vejo muito Até faz fazor O grande é principalmente quando eu pegar as costas e quer segurar aqui e travar A gente vai levar um 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 Então, ó Você pegou aqui Botou os três a cinco segundos Estabilizou Já bota aqui de lado Pézinho no quadril Aqui, se o cara for magro Como aqui não dá Você fecha o cadeado Mas se você for A cintura muito Muito larga Você só deixa aqui, ó Sempre O teu as campanhas colado Aí daqui você Já ganha a poção Mas lembrando Chegou nas costas Vai deixar seu dedo Pegar A pontuação Do lado do ponto Das costas Sempre deixando Nunca deixando ele junto Você deixa um pouquinho aberto aqui, ó E fica mais difícil pra ele Fechar a perna E se você sentir que ele tá vindo Quer ele pegar Você vai vir aqui E vai vir pra cá direto É que você pode Pro charbolamento É arc e flecha É um pataleão Arm lock Beleza? A gente tem essa porção Valeu